André Canal, TV do Povo. Amigo, nesse instante eu acabo de me encontrar com um acidente aqui na ladeira de Novo Olímpio. Olha aí como o carro ficou. Dá um zoom pra você ver, né? Pegou duas motos, uma na frente e outra atrás. Olha a outra. Pegou uma moto na frente e uma lá atrás, aí. André Canal, TV do Povo. Tá vendo? Eu tô saindo agora, né? Mas eu tô registrando aqui, ó. Olha pra mim. Tá vendo? Você vê que o ônibus da caixacaria subiu aqui, ó. Tá vendo? Eu tô exclusivo do meu canal aqui, ó. André Canal, TV do Povo. Você vê que pegou uma moto. A moto tá caída ali, mas, graças a Deus, os rapazes não sofrem dano em algum porque eu fiquei sabendo. Mas lá atrás do ônibus tem outra moto. Tá aí, né? Dá um zoom pra você ver. Aqui na Nova Olinda, né? Na hora que eu tô saindo aqui, ó. Tá vendo? Ó bem. Na ladeira da Nova Olinda. Ladeira que sobe toda a moto da Nova Olinda aí, tá vendo? A ladeira que sobe todinha. Olha lá. Olha lá. Tá vendo? André Canal, TV do Povo, registrando esse acidente aqui, ó. Na subida do alto de Nova Olinda aqui, ó. Uma moto. E a outra lá atrás, também batida. Olha lá a subida. Olha lá. Mas, graças a Deus, eles foram socorridos e não morreram não, graças a Deus. Ok? Beleza? Fica aí as imagens aí.